Salve pro Márcio! Mais um vídeozão! Simbora, moleque! Quero ouvir agora o André cair! Quero ver ele falhar as cadernas! Puta merda caiu, ele falhou as cadernas agora! Pegue deu agora, coisão! Vamos! Vocês me apendem que se eu fazer feed eu não vou estimar e eu forçar as negras! Fácil de agora no negócio do Márcio de Catete! Aqui o fio chora, vai não ver! Tenho medo desse daqui! Tchau! Está feijando. Tem! Tchau, tchau, tchau! Vem na frente Vem na frente Deve cair Talvez quem saia vai eu Olha eu to freando e a moto ta saindo com muita força Nem ta lido nada, nem ta queira chovendo Aqui eu tenho medo Meu Deus tomei tem medo O meu pé no chão tomei Perdei ponder a sabedoria O meu pé no chão tomei O meu pé no chão Eu gosto Beleza? E a cima ta aqui Ta quieto Pode Acelera Acelera Aqui também não Ah Ah Acelera Vai Eu gosto Na frente vai ter uma descidão que eu tomei Vai deixar ele gozar né Vai Vai Ela caiu Ele caiu o fico né choveu Caiu tudo Não precisa coisar 10 anos fazer ele pegar Retira o que eu disse, agora a minha Desliga a moto agora Desliga a moto É um descidão forte Deixar em segunda já Pegar no tranco É um descidão assim Cai pra eu me filmar André Cai pra eu me filmar A partir de agora é só me chobrar É mesmo? Já estou pronto faci o mouse Opa Quase que eu caio Quase que eu caio Quase que eu caio E eu nem estava gravando Tac, tac, tac E me pega Tá aí meus otaku, tá que você me pega E olha, tem mais caras A gente tem um eucalipto desistado Vendão pra cair E eu vou apreender Que eu não caio ainda Ah não, caio sozinho Tô deitado no meio Tio, levante-o Pulando por cima, tio 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 Eu já falei banho Que leitado não é banho, eu disse Puta, que... Põe baixo Vou ligar a câmera aqui, se não vai haver muita bateria Saímo Estava no dia deitado Codinho Cocuando Codinho Não tinha esse eucalypso deitado 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 Então, vamos lá. Vamos lá.